Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Um patinho foi passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá A mamãe gritou A mamãe gritou Quá, 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 quá E cinco patinhos voltaram de lá E cinco patinhos voltaram de lá Que legal! Todos os patinhos voltaram Mas a mamãe patinha tinha quantos patinhos mesmo? Na musiquinha fala o quê? Ela tinha cinco patinhos Que foram passear com eles E eles foram para outro lugar E depois voltaram Tá certo? Então olha só Como vocês perceberam A nossa aula de hoje é em matemática E nós vamos continuar para mim sobre os numerais Mas antes disso Vamos fazer a nossa oração E hoje é quarta-feira Quarta-feira dia 15 de junho de 2020 Lembra da musiquinha que tinha cantado com vocês na semana passada? Cantemos felizes a canção do dia Hoje é quarta-feira dia de alegria Então hoje é quarta-feira dia 15 de junho de 2020 Sejam bem-vindos tá bom? A mais uma aula de hoje Vamos fazer nossa oração Meu Deus querido Estamos em tua presença e queremos te agradecer por mais essa tarde Abençoa mais uma aula Que eu aprenda tudo o que eu preciso Te agradeço por tudo Amém Vamos lá Hoje nós vamos relembrar Uma fomininha que nós estamos estudando Vocês lembram? Mas olha só Tia trouxe aqui ó Bolas e açopro E depois Tia vai explicar para você O que é que nós vamos fazer Tá certo? Mas antes Tia vai mostrar para vocês O numeral que nós estamos estudando Número 30 Lembra que para formar o 30 Nós precisamos Desses numerais que estão ali ó Zero Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Precisamos de todos esses números para formar a família do 30 Mas o três sempre vai vir na frente Entenderam? Olha só Tia vai mostrar para vocês como é a família do 30 Três com um Trinta e um Muito bom Três com dois é como? Trinta e dois Três com três é trinta e três Três com quatro trinta e quatro Três com cinco trinta e cinco Três com cinco Três com seis trinta e seis Três com sete trinta e sete Três com oito trinta e oito Três com nove trinta e nove Olha só Não esqueça desses numerais Porque na tarefinha de folha de vocês Vocês vão precisar lembrar desses numerais Tá certo? Então olha só Tia você dá Tia vai dar alguns minutos Para você pegar a sua tarefinha de folha Porque para fazer essa tarefinha da folha de hoje Você vai precisar assistir a aula Tá certo? Entendendo aí Então tia vai dar um tempo Você dá pausa aí no vídeo Pega a sua atividade de folha E nós vamos fazer um ditado Tia o que é um ditado tia? Tia vai falar o numeral E você vai escrever aí na sua tarefinha Tá certo? Na tarefinha número um da folha Olha só o que você vai fazer Tia vai dizer os numerais e você vai escrever Mas vai ser um ditado diferente Nosso ditado vai se chamar ditado estourado Temos aqui ó Temos aqui ó As bolas de açúcar Estão vendo né? Como está ali no nosso cenário As bolinhas de açúcar estão aqui Tia vai estourar a bolinha E vai pegar o número dentro de cada bolinha Tá certo? Aí tia vai estourar Tia queria que você estivesse aqui pra me ajudar Mas não está Me ajuda aí de casa fazendo a tarefinha Tá certo? Tia vai estourar E vai pegar o número que você vai escrever No primeiro quadradinho que tiver Tá certo? Entenderam tudo? Então ó Vamos começar Que legal ó Tia vai estourar a primeira bola O ditado estourado Vamos lá Uma, duas, meia aí Já Ajuda-te aí Eita Vamos lá Pegar o número Tia achou Agora o numeral Vamos ver Ba 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 Qual será o número que você vai escrever aí? Olha Número Trinta e sete Olha Trinta e sete Como tia se escreve trinta e sete? Acho que eu esqueci Você vai escrever aí E depois tia vai mostrar aqui Tá certo? Trinta e sete Escreveram? O número trinta e sete Primeiro número Vamos agora pro segundo número Depois tia mostra Tá certo? Pra ver se você acertou Segundo número Vamos estourar a segunda bola Ui Depois do trinta e sete No segundo quadradinho Você... Não Você vai escrever o número trinta e um Isso mesmo Trinta e um Lembra? Como é que se escreve trinta e um? Escreve aí O número trinta e um E depois eu mostro pra pia Trinta e um E depois eu vou mostrar Porque sabe que você é inteligente Vamos lá pro terceiro número Ba 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 Vamos lá Ui Cadê o numeral? Cadê o numeral? Cadê o numeral? Ele tá lá o numeral? Estou aqui Estou aqui Trinta e três Trinta e três Trinta e três Gostaram? Vamos lá Quarto número Ajuda aí Fica olhando onde vai cair, viu? Eita Próximo número Olha Número Olha Vamos lá Número trinta e quatro Trinta e quatro Trinta e quatro Lembra que pra escrever a família do trinta Sempre vem o três na frente Trinta e quatro Olha Muito bem Olha que sabe que todo mundo tá inteligente Vai conseguir Próximo Vamos lá Rosa Bola rosa Ui Achei Olha o próximo número Eita Eu queria que vocês estivessem aqui pra me ajudar Número trinta e dois Ó Trinta Trinta e dois Muito bom Vamos lá Nossa salinha aqui, ó Próximo número Número Eita Vamos lá Número Número trinta Olha Número trinta Número que nós estamos estudando Escreva aí Dá pausa no vídeo e escreve o número trinta Próximo Número 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 Trinta e cinco Trinta e cinco Trinta e cinco Lembra que pra fazer o trinta eu preciso do três na frente Ó o trinta e cinco Dá pausa no vídeo e escreve trinta e cinco Pra que eu poder chamar o próximo Vamos lá, próximo Número Número, número, número 38 Olha, próximo número Número 38 Dá pausa e escreve Próximo Número Número, número, vamos lá 39 Olha, 39 É o próximo número, escreva aí Dá pausa no vídeo pra dizer o outro número Próximo Despera, despera Dá pausa no vídeo e escreve Último número Vamos lá Número 36 Olha Número 36 É o último número que você vai escrever Você dá pausa no vídeo e escreve Que a gente vai mostrar todos os numerais Agora Pra ver se você acertou Porque sabe que vocês são inteligentes Ó, e vão conseguir Certo? Vamos lá Aqui vai mostrar qual foi o primeiro número mesmo Número 37 Olha, quero ver se você acertou Esse é o número 37 Muito bem Próximo Próximo Número Número 3 com 1 31 Qual foi o próximo número que eu tinha na linha? Número 33 Olha 3 com 3 Agora, qual foi o próximo número que eu tinha na linha? Número 34 3 com 4 Eu sei que vocês acertaram Próximo Número Qual foi? 32 Olha 3 com 2 32 Próximo Pia Janaína O número 30 Que número que nós estamos estudando? 30 Depois do 30 Pia principal Na bolinha veio o número 35 3 com 5 35 Depois Pia Janaína veio o número 38 3 com 8 38 Próximo Número 39 3 com 9 39 Olha Eu sei que todo mundo está acertando Próximo E último O número 36 Olha 3 com 6 36 Olha Então Que já sabe Todo mundo Fez a família do 30 No ditado estourado Que você mostra pra quem lá no grupo Pra ver se você acertou E eu sei Que vocês acertaram Bem direitinho Tá bom? Muito bem Eu estou muito feliz com vocês Vamos mostrar aqui a família do 30 Mais uma vez Vamos lá Olha Família do 30 30 31 32 33 34 35 36 37 38 E 39 Essa é a família dos numerais Do número Que você E eu Que nós estamos estudando Tá certo? Então não esqueça dessa família Tá bom? Ela é Bem fácil de aprender Faça o ditado E se divirta muito Tá certo? E até amanhã Se assim Deus nos permitir Tá bom? Um cheiro Que dia está morrendo E saudável De cada um de vocês Beijo E... colorado E aí E aí E aí E aí E aí